Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar o trabalho de ajuste e sonorização feito neste violino da Eagle VK5444. Este violino foi enviado até nós e eu fiz todo o trabalho de ajuste e sonorização. Começar aqui pelas cravelhas, pontas bem arredondadas, fáceis de afinar, depois do ajuste é muito mais fácil o músico afinar. Ajuste da pestana, limpeza dos poros do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento e o cavalete. O cavalete sempre vem bruto e foi feito todo o trabalho de ajuste e instalação para este instrumento. Desde os pés, ângulos, chanfras, abertura de braços superiores e inferiores, brasão carimbado a fogo, ajuste da distância do estandarte. E a pedido da musicista, nós mantivemos os quatro microfinadores para facilitar a afinação e ajuste de alma também, tá bom? Do que está aqui, três coisas que nós sempre explicamos. Vai levar de 30 a 90 dias para o som assentar, para abrir, para o ajuste, né? Assentar. Segunda questão, sempre após afinar, verificar a posição do cavalete, se necessário corrigir, para ele não empenar, porque as cordas puxam. Existem diversos vídeos que a gente fala a respeito disso, ensinando a fazer isso na prática. Terceira questão, mantermos a manutenção periódica a cada seis meses, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.